O sentimento é estar chegando perto dos 40. Estar fazendo basicamente o que eu fazia com 18, com a mesma vontade de fazer, a mesma alegria. Outro sentimento é um misto de alegria com tristeza, porque eu lembro de cada pessoa que plantou, fez nome, que tocou, que cantou comigo. Que fez parte da alma que hoje constrói o Ministério Filhos do Homem. E eu tenho saudade de momentos, tenho saudade de pessoas. E aí vem aquela, que pra mim é uma explosão de alegria, imaginar que depois de 20 anos eu encontrei uma equipe com quem eu me sinto eu mesmo com ela. E não fui eu que formei eles, não fui eu que ensinei. São homens que chegaram perto de mim com sonhos que eu nunca imaginei que tinha alguém que sonhava coisas que eu sonhava. Então eu estava lutando com uma equipe que se consolidou agora em 2016. Desde que eu saí de Pato Branco, em 2013, parece que eu estava buscando e eles encontraram esse sentimento de alegria inexplicável. porque assim, não é a vida que eu planejei quando o Filhos do Homem começou lá, quando eu tinha 16, 18 anos. Tem coisas que são piores do que eu sonhei. Mas as coisas que são melhores do que eu sonhei. Eu acho que vocês vão ver os frutos disso nos próximos trabalhos do Filhos do Homem. E na maturidade que Deus nos trouxe. Era gostoso ser menino, mas era gostoso demais ser adulto. Todos casados, uns com filhos, eu com treino. Então, o sentimento é bom, o sentimento de que Deus estava no controle de tudo. E que Deus cuidou de tudo que não foi bom. Mas Ele cuidou de tudo que foi bom para mim. Bem-vindo aos 20 anos do Ministério do Filhos do Homem. Espero que você ame essa equipe como eu amo. Espero que as músicas realmente reflitam aquilo que você sente por Deus. Como tem refletido o que nós sentimos. Não dá pra fugir desse amor Desse imenso amor Eu posso andar ou correr Eu posso voar ou sonhar Não posso esconder Nem fugir de quem Cristo é Para mim Do quanto me ama Como sou Do quanto me quer Não dá pra fugir desse amor Desse imenso amor Do quanto me ama Do jeito que eu sou Do quanto me quer Não dá pra fugir Teu amor e graça me fazem voar Adorar Me fazem dançar Teu amor Teu amor e graça me fazem voar Adorar Me fazem dançar Eu posso andar ou correr Eu posso voar ou sonhar Não posso esconder Nem fugir de quem Cristo é Para mim Para mim Do quanto me ama Me fazem dançar Me fazem dançar Teu amor Teu amor e graça me fazem voar Adorar Me fazem dançar A entrada do Filiz do Homem foi bem desafiadora O Joe me colocou na parede No ensaio Ele me falou Cara Você tem a oportunidade da sua vida De me mostrar De me provar algo Que eu não gostei de você Então daí Eu me preparei bastante Durante a semana Lógico Foi muito produtivo E foi algo que Foi um direcionamento de Deus Assim também Então Não foi algo forçado Tudo que a gente tem construído Tem sido direcionado por Deus mesmo Então A minha entrada no Filiz do Homem Tem sido muito produtivo Como ministério Como músico Eu acompanho o Filiz do Homem Já há muito tempo Eram músicas que eu conhecia E tem sido de grande valor Para mim A minha história no Filiz do Homem É bem interessante A minha entrada Para essa banda Cara O Filiz do Homem é uma banda Que tem uma história maravilhosa No cenário musical Cristão E E assim A minha entrada foi Foi Interessante Que eu digo Pelo seguinte sentido A pessoa que eu tive que substituir Nada mais nada menos Que Jader Junqueira Grande Jadão E assim É uma grande alegria Uma satisfação imensa Para mim Mas ao mesmo tempo É uma responsa Muito grande Responsabilidade De poder calçar um sapato Maior Talvez Que meu pé Fazer parte do Ministério Filiz do Homem É Eu vejo como Dar continuidade A um trabalho Que vem sendo feito Ao longo de 20 anos Para mim é um privilégio Muito grande Estar caminhando Junto desse ministério Caminhando junto com o Cris Que é uma pessoa Que Deus levantou no Brasil Como referência Na área da adoração Então Como baterista Estar somando A esse ministério Para mim é muito Gratificante É muito legal Muito bom conhecer Pessoas novas E estar Levando o reino de Deus Aí por onde a gente passa Filhos do Homem Banda nova Não Banda velha Gente nova Mas que ao mesmo tempo É gente velha Geralmente a idade Para começar numa banda De 18, 19 anos E estamos nós aqui Homens casados Com mais de 30 anos Engajando E tentando Fazer o melhor Para Deus O melhor que a gente pode O melhor que a gente consegue E foi muito bom Poder estar reunindo Essa equipe Porque a gente Tem um funcionamento Muito bom E está sendo uma honra Reconstruir Galgar os passos Dentro de uma construção Que outros também Já vieram E já somaram Então a gente acredita Que A honrar O que eles deixaram Para a gente Dar continuidade É importante No futuramento Quem sabe A gente também Está deixando algo Para gerações futuras Porque Filhos do Homem Não é só uma banda Nós temos Uma visão A gente não tem A pretensão De querer estabelecer Nada como absoluto Mas a gente tem A intenção De deixar um legado Para quem Para quem curte A música Para quem acredita Nas coisas que acreditamos Para quem acredita No que nós pregamos E vamos que vamos Isso é só o começo Não dá pra fugir De um amor forte assim O que começou Cristo vai completar Não dá pra fugir De um amor forte assim O que começou Cristo vai completar Em mim Ele vai completar O que ele começou Vamos celebrar Tudo o que ele fez Mas também Tudo o que ele prometeu Porque o que ele começou Ele vai completar Teu amor e graça Me fazem voar Adorar Me fazem dançar Teu amor Teu amor e graça Me fazem voar Adorar Me fazem dançar Me fazem dançar O que ele fica É A Amor É E Somos São No Em ... Em